Autoriza o árbitro Eber Roberto Lopes Está valendo! Cruzeiro e Grêmio no Mineirão E o Cruzeiro já buscando o ataque Com o Guilherme, cercado por dois Conseguiu um bom drible Guilherme, o toque para o Wagner Bateu o gol! 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 Gol do Cruzeiro! O Cruzeiro começa em altíssima voltagem E o jogo contra o Grêmio Wagner, do jeito que a bola surgiu na frente dele, ele vendou Olha o Cruzeiro Fernandinho A devolução Tiago Ribeiro bateu Vitor! Cresceu na frente do Tiago Ribeiro O goleiro Vitor O Wagner rapidamente tocando para a área do Grêmio Cruzeiro tem pensado pouco, entre aspas Lá na frente Jogadores sempre com Marquinhos Paraná Nas costas da defesa do Grêmio Pode até bater para o gol Jonathan! Gol! Jonathan para o Cruzeiro! Gol! Gol! Quase que sem ângulo Ele contou com a sorte A bola bateu ainda nas costas do goleiro Vitor e foi para o fundo Marquinhos recebeu cruzamento para a área Guilherme ficou no chão De primeira Já Dilson Guilherme Gol! Dentro da área do Grêmio Aproveitando uma bola que foi chutada a gol Guilherme Aproveitando uma bola que foi chutada a gol